Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, eu sou o Nando Stuck e tô aqui hoje com vocês com mais um unboxing, cara. Hoje, toda vez que eu compro algo, né, que eu compro um equipamento, que eu invisto no meu canal de alguma forma, eu sempre gravo um vídeo mostrando os equipamentos que tem enxergo. A questão é, eu tava sentindo falta de uma placa de captura pra eu poder jogar em 4K e transmitir em 1080. E essa placa de captura é essa que chegou pra mim, deixa eu colocar a próxima câmera. A Vermídia, tá empacotadinha, tá com o plástico aí bonitinho, olha lá. 4K HDMI, essa é a Vermídia, ela é chamada de Live Gamer Portable 2 Plus, tá? É uma indicação que eu tive de um amigo meu, que o link inclusive tá na descrição dele na Mixer, que é o US Midnight, que é o Rafael. Ele me indicou essa placa, ele mora nos Estados Unidos, ele comprou essa placa de vídeo e falou, Nando, vai suprir a tua necessidade. O que acontece? No PC, eu streamo direto pelo Streamlabs, então tá tranquilo, eu não tenho problema, o Streamlabs tá uma qualidade linda, maravilhosa, dá pra jogar em 4K, dá pra transmitir em 1080, lindo. Só que eu tenho o PS4 Pro, né? E também quero pegar agora o Xbox X. E pra eu conseguir jogar em 4K e transmitir em 1080, eu tenho que ter uma placa de captura pra isso. Eu pesquisei, fui atrás, eu ouvi também a respeito de usar o Gato HD60 com um splitzinho, mas não dá certo, não fica bom. Então, qual que é o lado ruim desta placa? É um USB 2.0, vai ter um pequeno atraso, isso não é bom, né? Aí o Gato é 3.0. E outro lado ruim é que ela não tem suporte pra HDR. Mas como eu não uso HDR, meu monitor é 4K, que ele não tem HDR, então tá tranquilo. Por enquanto, ela vai suprir bastante. Aqui em português ele diz, né? Que é 4K, 60 FPS, 60, né? No caso, 60 FPS. Pass through, ou seja, passa realmente 60 quadros por segundo em 4K. 1080p plug and play, ou seja, só de plugar no PCzinho aí já funciona. A transmissão em 1080 e gravação também. Capture o som direto com o headset, pra colocar, depois eu vou até mostrar isso. Capture com ou sem o PC. Ele também tem uma funçãozinha de você streamar sem PC. Bom, vamos abrir, eu vou abrir aqui pra vocês e vamos ver qual que é. A Vermídia. Fico muito feliz de poder ter investido. Não é barato, aqui no Brasil eu paguei R$1.300, não é barato, tá? Nos Estados Unidos ela tá R$200, muito mais barato, né? Só que no Brasil R$200 vai sair com os impostos mais de R$1.200. Então não vale a pena, tá? Só se você for pros Estados Unidos comprar direto lá. E eu vou começar a streamar então com essa placa de captura no PS4. No PC eu vou continuar com o Streamlabs. Mas eu acho que eu vou usar ainda o Streamlabs pra poder trabalhar em conjunto com essa placa, tá? Então por isso eu falei que eu queria gravar esse unboxing. Tá aqui a caixinha. Vou colocar bem perto aí pra vocês. 4K, Vermídia. Deixa eu afastar um pouquinho. Plug and Play. 4K, bonitona. A caixa é realmente muito boa. Durinha, bem resistente. E veio muito rápido. Eu comprei no Mercado Livre e veio muito rápido. Depois se vocês quiserem eu passo o contato. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde que abre, né? Vamos ver onde que abre. La Cacha. La Cacha. Essa eu consegui abrir. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver se é aqui que abre. Cara, eu sou muito desastrado pra essas coisas, velho. É sério. Eu sou muito desastrado. É bem provável que eu vou ter que editar o vídeo. Porque eu vou demorar meia hora pra conseguir abrir essa caixa. É bem provável. Cadê você? Aonde que eu abro essa caixa? Acho que é aqui. Acho que é aqui. Aí. Aí, maninha. Ah! Aí. Olha que bonitinha como ela vem. Olha. Olha a caixinha. Need help. Ó. Vou tirar aqui. Como aí. Cara, a placa de captura, ela é bonita. Aí o gato, ela é quadradinha. Ela vem com essa espuma aqui, ó. De proteção. Vamos ver. Um ano de garantia estendida. As garantias, né? Vem a garantia aí da plaquinha. Aqui o manualzinho dela. Na vermedia. Aqui, ó. Vem o manual. Aqui. E o guia pra você usar. Eu não vou ficar mostrando isso porque não tem necessidade. Aqui vem os cabos. Uma, duas. Deixa eu mostrar aqui os cabinhos. Bom, vem um USB muito bom, cara. Olha. Ele vem... Cabo bem grossinho. USB 2.0. Uma pena que é 2.0. Vem um cabo HDMI. Legal, legal. Cabo HDMI. Ó. High speed. Pra poder usar. E aqui o do áudio. Do áudio. Acho que é do áudio isso daqui. Tá? É isso. Que é a caixinha que vem dentro. E a plaquinha está aqui, ó. Essa é a placa. Tá? Tá meio estranho, né? Aqui, ó. Acho que você aperta pra ligar a plaquinha. Eu vou mostrar atrás. Ela tem duas... Uma entrada e uma saída HDMI. Que é... Out e In, né? Então, um vai entrar. Esse aqui é o In. Ó. Tá? E esse... E esse é o Out. Tá? Que é por onde você sai. Então, o que acontece? No In, você vai colocar o cabo HDMI do PS4. Do Xbox, do PC. E no Out, você vai sair pra ligar direto no seu monitor e na tua televisão. Beleza? Aqui do lado, você vai ver que tem uma entradinha. Aqui, ó. Aí. Uma entrada USB. Tá? Essa entrada USB é onde você vai colocar no teu computador pra streamar. No caso, eu vou usar computador, né? Laptop. E é onde você vai codificar. Tá bom? Aqui é pra você colocar algum chipzinho de memória. Alguma coisa pra você ter memória interna dele. Então, por exemplo, vou viajar. Não vou usar PC. Dá pra usar memória interna. Isso é bem legal. Então, aqui é onde você muda a chavinha pra transmitir com PC ou sem PC. Então, você muda. Deixa eu mudar aqui. Aqui, eu mudei a chavinha. É pra transmitir sem PC. E aqui, quando você muda, você transmite com o PC. Tá? Aqui é pra aumentar e diminuir volume. Dá pra você colocar direto aqui o áudio já do teu headset e também do fone. Eu não vou usar também. Eu vou usar meus próprios microfones aqui do PC. E é isso. Essa é a placa de captura 4K Pass-Through Avermedia Live Gamer por Table 2+. Eu agradeço muito a indicação. Vou agora testar essa placa. Vou montar. E depois eu vou fazer um outro vídeo dando dicas de como usar essa placa também. Porque eu senti falta na internet alguém falando mais sobre essa placa. Eu vou fazer todos os testes com ela. E depois vou dar as dicas de como que você coloca, configura. Como é que você vai conseguir aí realmente ter o máximo possível de qualidade. Eu espero ser muito feliz com essa placa. E é mais um investimentozinho. Tá? Bem bonitinha, né? Parece um Toblerone. A galera tinha me avisado. Parece aquele Toblerone, aquele chocolate Toblerone. É isso, pessoal. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês. E vou estar lá na Mixer toda semana nas lives. E o canal continua sempre com os melhores momentos. Unboxing, assim vai. Galera, o link tá na descrição da Mixer. Espero vocês nas minhas lives. Apareçam lá, dão follow. E também, se puder, apareça sempre. Valeu? Um beijo, se cuidem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho